E se eu falar tudo que eu sinto, será que acredita? Dizer que te escolhi pra ficar na minha vida Me diz por que mulher cê tem que ser assim tão linda Quem diria que ia chegar do lado e do neta Só me torna as outras tarefas tão sem graça Só tô tentando em você, só tô tentando em você, só tô tentando em você Vai, Kelly, vai, Kelly Me dá na hora de relocar de volta Me diz por que mulher cê tem que ser assim tão linda No chão, o fato de que agora é o medo de ser assim Me dá na hora de relocar de volta Me dá na hora de relocar de volta Tente só pra te ver Até comum no chão O fato é que agora é o medo de ser Tente-me pra te ver sorrir Eu te trouxe flor, pés bilicu A flecha do cupim da federa É amor Eu juro é amor Pô, não é que sou isso? Quer ficar bem feita, não achei lugar nenhum Preciso pra me te ver, tem como um amor no céu Traga o amor, tem que ter um amor Pra me dar pra te ver, eu te dou se for Bebe ligo, deixa não me dar certo Eu sou o amor Eu sou o amor E se eu falar tudo que eu sinto, será que acredita? Dizer que te escolhi pra ficar na minha vida Me diz porque mulher, cê tem que ser assim tão linda Quem diria que ia chegar do lado e do lado Pô, não é que sou isso? Ai, tá! Pô, não é que sou isso? Eu sou o amor, tem como um amor no céu Só tô pensando em você, só não é que sou isso? Vai, velho! Química de vida não é sem lugar nenhum Antes só pra me te ver Tento voar no céu Fato que agora é o medo de ser Química de vida não é sem lugar nenhum Antes só pra me te ver Tento voar no céu Fato que agora é o medo de ser Pra te ver sorrir Eu te trouxe flor, bebê, licor A flecha do cupida acertou É amor Eu juro é amor Fato que agora é o medo de ser Química de vida não é sem lugar nenhum Antes só pra me te ver Tento voar no céu Fato que agora é o medo de ser Pra te ver sorrir Eu te trouxe flor, bebê, licor A flecha do cupida acertou É amor Eu juro é amor Eu juro é amor Eu juro é amor Eu juro é amor Eu te trouxe flor, bebê, licor Eu juro é amor